O que é o Cabra? O que é o Cabra? Eu quero ver como é que vai tirar esse Cabra daí. Possivelmente, sei lá, vai ser içado pelo helicóptero. O cara caiu dentro da caixa d'água. O cara caiu dentro da caixa d'água. O que é que você está falando, Latino? Eu não entendi. Ah, os Águias 23 e Águia 14. Nessa missão de salvamento, os dois Águias ali e o Corpo de Bombeiros na altura de um prédio aí de sete andares, salvando uma pessoa que caiu de dentro da caixa d'água. O que aconteceu aí, André Elias? Dá pra entender ou não? Pois é, Datena. Nós temos essa ocorrência aí na Zona Leste, dentro de uma creche. Eu estou tentando levantar as informações do porquê dessa pessoa ter caído dentro de uma caixa d'água. O que a gente tem aqui, Datena, uma altura de aproximadamente 10 metros. O Corpo de Bombeiros utilizando aí técnicas de salvamento em altura pra poder fazer o resgate dessa vítima. A gente ainda não tem também, Datena, a informação do estado dessa vítima, né? Uma queda dessa aí provavelmente possa ter ocasionado alguma lesão, alguma fratura. Isso tem que ser tratado aí com muito cuidado pelos homens do Corpo de Bombeiros. E temos o apoio também de dois helicópteros da Polícia Militar, dos mesmos, ou Datena, o mesmo helicóptero aí que apoia a gente também no litoral, na faixa litorânea do estado de São Paulo. Que fez esse salvamento aí que você comentou no Guarujá, Datena. É importante aí poder falar pro pessoal que vai pra praia aproveitar o feriado, aproveitar o final de semana pra tomar muito cuidado na praia também, Datena. Eu tô levantando as informações aqui a respeito dessa vítima que tá nessa caixa d'água, viu, Datena? Por enquanto, temos aí um masculino de 53 anos. Vou tentar levantar o estado de saúde dessa pessoa, Datena. Enquanto você levanta aí, nós temos algumas possibilidades. O cara subiu na caixa d'água pra consertar a caixa d'água. Porque fica 10 metros. Já me falaram 20 aqui, mas parece que é 10 metros. É grande, é. Grande pra caramba. Eu acho que é mais de 10 metros aí. Em todo caso, é uma altura enorme. Bom, André, qual seria o procedimento que o Corpo de Bombeiros faz numa situação como essa aqui? Né? Olha lá a altura dos caras. Você falou 10 metros, acho que é mais aí, sei lá. Mas qual o procedimento que o Corpo de Bombeiros faz num caso como esse aí? Desce o cara pela escada, preso no pranchão, enfim. É uma situação que eu realmente não entenderia. Você, com certeza, tem muito mais informações até informações de como que o cara caiu aí dentro. Tela grande, ô! Latino maestro da TV. Ô, Datena. Fala que eu te escuto. Ok. Ô, Datena. Primeiramente, né? A gente tem que pensar no acesso a essa vítima, né? Acessar essa vítima e estabilizar essa vítima. A informação que eu tenho é que ela tem um ferimento cortocontuso na região da cabeça. Ou seja, ela deve ter batido a cabeça sem o ferimento. Então, a gente vai, primeiramente, acessar essa vítima, estabilizar ela, conter uma possível hemorragia, fazer ali um curativo para que, caso tenha alguma coisa ali que eu possa conter isso inicialmente. Segundo, Datena, o pessoal que está em cima, e essa bombeira que você está comentando, é a tenente Carolina, que é a comando de área do terceiro grupamento de bombeiros. Ela que está no comando das operações ali. Então, ela vai ter que pensar... É, ô André, ô André, ô André, o pessoal fica assustado quando vê mulher. Eu já parei de falar que, olha, a moça está ali, olha que coisa espetacular, porque isso já faz parte da vida dos policiais militares, do helicóptero Águia. Então, Débora, para ser um espanto, a mulher que está lá em cima, ela não é só uma participante, é que é ela que está comandando essa bagaça toda aí. É ela que está mandando, é a tenente que está mandando ali, entendeu? É comandante de toda a operação, é por isso que eu não fico falando, olha a bombeira, olha a tripulante do grupamento Águia, olha a polícia. Porque tem militares, homens e mulheres aí, e às vezes as mulheres são muito mais eficientes em alguns pontos. Vamos lá de novo, a comandante está fazendo o que aí? Acessaram o ferimento, isso acho que já foi feito. Eu quero saber como é que vão descer esse homem daí, é isso que eu quero saber, porque o cara é gordão que nem eu. Quero saber como é que vão descer esse homem daí, deu até uma paradinha, para ficar melhor a imagem aí para você. Viu, tenente André Elias? Perdão, da cena Caio Alinha. A tenente Carolina, ela vai ter que pensar num ponto para fazer a ancoragem desse sistema, caso essa vítima seja estada, no que a gente fala que vai ser estada na mão. Ou seja, o pessoal vai ter que fazer força ali para puxar essa vítima para cima. Ou então, da cena, essa questão de ter dois helicópteros ali, posicionados, é justamente para usar um dos helicópteros para fazer esse estamento. Óbvio, da cena aqui, essa decisão vai ser da equipe que está no local, vai ser da tenente Carolina, juntamente com os pilotos do helicóptero do Águia, para ver qual é a melhor solução, para ver qual é a mais segura e a que possa fazer esse resgate com maior segurança, da cena. E esse helicóptero, o esquilo, ele aguenta levantar o óbvio ali ou, André Elias? Ó, da cena, esse helicóptero estilo, ele tem a capacidade para quatro passageiros, dois, quatro ou cinco passageiros, né? E um ou dois tripulantes, ou seja, seis pessoas, mais um tanque cheio, da cena. Então, se eles operarem com piloto, copiloto, mais dois tripulantes orientando e a vítima, eu ainda tenho uma capacidade extra nesse helicóptero. Então, é bem tranquilo, da cena. E outra questão é, os helicópteros, para esse tipo de operação, não vão com o tanque cheio, que é justamente para eu ter mais capacidade de peso. Então, é bem tranquilo, da cena. Eu conversei ontem, inclusive, com o capitão Luquezzi, que é do grupamento aéreo, e ele estava me explicando justamente isso, né? Essa questão da capacidade do helicóptero e da manobrabilidade do helicóptero. E é um helicóptero utilizado em salvamentos no mundo inteiro, Sena. Quanto a isso, a gente não tem dúvidas que o helicóptero tem essa capacidade e pode operar nesse tipo de situação. Olha, vai ser a primeira vez que eu vejo esse tipo de ação com uma maca, com um pranchão, aquele pranchão laranja, se for essa a decisão. Vai ser a primeira vez. Para mim, é histórico. Faz mais de 20 anos que eu apresento esse tipo de programa. Eu vejo sempre no pulsar e tal, as pessoas sendo salvas. Aí, no pranchão, vai ser a primeira vez. Vai ser uma coisa emocionante, como já é o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, sob o comando da Tenente Carolina aí. Já é um negócio excepcional. Por isso que eu sou fã desses caras. Eu adoro esses caras, que são heróis. Os caras estão lá. A que altura esses caras estão? Vamos ver a imagem fechada agora do Seninha, com o comandante Thomas, nessa ação que deve ser espetacular aí do Corpo de Bombeiros. O cara está muito alto. Se o pranchão coubesse ali naquela escada, a segurança seria maior, entendeu? Vai um cara embaixo, outro em cima e tal. Mas acho que o mais seguro é mesmo ir pelo helicóptero. Todo o processo de amarração indica que vai. E, como disse o André Elias, acontecer o estamento, né, André? Exatamente, Datena. Agora, é uma decisão bastante difícil, porque, mesmo com a utilização do helicóptero, que é extremamente seguro, a gente tem a influência de ventos, da estabilidade do helicóptero, para que essa vítima seja estada, mas que também não ocorra aí alguma variação, porque ela bata nas paredes dessa caixa d'água. Então, essa equipe que está aí em cima vai ter que auxiliar bastante o pessoal do helicóptero e aí sim fazer esse estamento. A gente está tentando o contato, Datena, para ver qual vai ser a técnica utilizada. Vai lá, eu espero aqui. Vai lá, eu espero aqui. Tudo bem, a gente vai tentar... Enquanto você vai lá, eu espero aqui. ... o helicóptero. Você não vai fugir. ... ...